E hoje é quarta-feira, você já sabe, é dia do quadro Semente do Bem e é com grande prazer que recebo novamente ele, Irã Jacó. Seja muito bem-vindo, Irã, ao programa mais uma vez. Grato, Roberto. O prazer é meu. Eu venho pra esse programa como se estivesse vindo assim pra uma festa de Deus, eu acho. Porque isso assim, uma coisa que esse plantio da Semente do Bem que nós estamos fazendo juntos há muitos anos nesse lugar, né? Eu vejo que a gente está colhendo coisas boas aqui nesse lugar e também as pessoas que nos assistem sentem que também estão recebendo esse plantio, né? Então eu fico feliz com isso. O tema do nosso programa de hoje é um tema muito interessante, chama Fé Sem Obras, né? Ou Fé Sem Caridade é Morta. Isso é palavra de Deus, está aqui em Tiago. Tiago 1426 que eu trouxe hoje. Eu gosto de estudar a palavra porque a palavra às vezes é uma coisa pequenininha, curtinha, mas abre um leque enorme. E dá um ensinamento. Mas antes, o que nós vamos fazer? Mandar os nossos abraços. Que aí tem que ter. Um abraço pra Isabel do Supermercado Vieirão. A Isabel encontrou comigo semana passada, gostou muito daquele tema, maldição da família, né? Ou bênção familiar. Um abraço pra Isabel do Vieirão. O José Catarino Rocha, meu amigo do Facebook, também toda quarta-feira sintonizado no programa. O meu amigo Messias. O Messias encontrou comigo na Beira Rio. Nos acompanha desde a época do rádio. Assiste todos os programas. Um abraço pra você, Messias. Grato por suas palavras, pelo seu apoio. Um abraço pra minha amiga aniversariante de hoje, Lazarina Gonzaga Oliveira, professora Lazarina. Um abraço pra você, Lazarina, pelo seu aniversário. Um abraço pro Jorge da Combi, vereador Jorge da Combi. E também pro meu amigo Badaró, que já esteve aqui um tempo com a gente, né? Comecei esse programa junto com ele. Um abraço, Badaró. Felicidades pra você. Tudo de bom. A sementinha começou lá, né? Começou lá também. Vamos lá, então? Vamos lá. Fé sem obra. A pessoa fica pensando... Muita gente pergunta assim, o que é a fé? Essa pergunta é uma pergunta muito feita em programas de televisão, em programas de rádio. O que é a fé? A fé é uma força muito poderosa. Às vezes a pessoa pensa que tem a fé. Eu, numa fase da minha vida, eu não tinha fé nenhuma. Aliás, já falei isso aqui, eu não acreditava praticamente em Deus. Eu não tinha, assim, ligação nenhuma. Olha só, como é que a vida dá a volta. No dissabor, nas dificuldades, nos problemas... Na dor. Na dor, eu busquei Deus. E pensava que naquele momento eu estava com fé. Olha, a fé é uma coisa tão forte, tão poderosa, que está escrita na palavra de Deus. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, moverás uma montanha. O que essa palavra está dizendo? Está dizendo que a fé, por ser pequenininha que ela seja, ela é capaz de fazer uma coisa muito além do que a gente imagina. Então, a pessoa pensa que tem fé, mas na realidade, às vezes, não tem. Porque na hora do aperto mesmo, não é? Não é capaz, o aperto chega na vida da pessoa, a pessoa fica insegura. Porque se a pessoa tiver fé verdadeira, ela não tem insegurança. Ela acredita que o final de qualquer coisa sempre será bom. Que está entregue a sua vida na mão de Deus. E nós não fazemos isso. Fazemos? A gente fala que está entregue, mas... Ah, eu entreguei minha vida para Deus, mas se eu prestar bem atenção, na hora do aperto mesmo, não está ainda não. E diz a palavra que fé sem obras é morta, porque na palavra de Deus, em Tiago 14, 26, no item 26, diz assim, no versículo 26, fala assim, Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Está dizendo assim, essa obra que fala, não é a obra de... A pessoa acha que caridade, por exemplo, é só bem material. É você dar alguma coisa para alguém. É também, mas a caridade, que no caso é a obra que está falando aqui, é muito mais do que isso. Deus criou o mundo pela palavra. A obra de Deus veio pela palavra. Uma coisa que a gente coloca, às vezes, no pensamento, a nossa limitação de pensamento, é achar que palavra é a que eu estou falando aqui agora. Isso que é uma palavra, é. É a palavra, digamos assim, para o nosso mundo inferior, que precisamos articular a nossa boca, que precisa, o som percorrer o ar, para poder chegar no ouvido de alguém, para alguém entender. Isso é a palavra humana que nós usamos. Mas a palavra de Deus é muito maior do que essa palavra que nós usamos aqui na Terra. Persiste em toda a eternidade. Deus não tem boca, não precisa de boca. Deus é energia, Deus é força, Deus é luz, Deus é a plenitude de todo o pensamento do universo, de tudo que você puder imaginar que é maior do que a gente imagina, é maior ainda. Deus é maior, o nosso pensamento, nossa mente, não tem condição de entender o que é Deus. Então, é muita presunção de uma pessoa falar assim, eu tenho certeza que Deus não existe, os ateus falam. E como uma pessoa fala assim, eu tenho certeza absoluta que Deus não existe. Para você ter uma certeza, uma convicção, é você realmente ter a presença mesmo, ver mesmo a coisa de Deus. E nós não temos essa condição ainda. Então, nós não temos convicção, nós temos fé, buscando ainda a fé. Para a gente ter fé, nós temos que ter primeiro o que? Crença. Nós temos que acreditar em alguma coisa. A fé começa é pela crença. Primeiro você acredita que existe um poder superior, que existe uma força muito maior que comanda todo o universo, que comanda as coisas aqui da Terra e que também dirige a nossa vida. Acreditar que isso existe. Depois dessa crença, a gente começa a alimentar a fé devagarinho. Acompanhado de quê? De obra. Acompanhado de quê? De caridade. Por quê? Se uma pessoa fala que tem fé, que acredita no superior, se ela não tiver realmente uma obra que justifique essa fé, essa fé morre. Porque, veja só, por que muitas pessoas estão evadindo-se das igrejas em muitas coisas? Porque não estão vendo no pregador a prática. A palavra da pessoa, às vezes, não está condizente com a vida dela. Não está condizente com o que a pessoa está fazendo, com as obras dela. Por que Jesus foi tão admirado? Por que as pessoas seguiam tanto o Messias? Porque viam nas obras dele a presença de Deus. Ele curava cego, ele fazia paralítico andar, ele caminhava sobre as águas. Então ele demonstrou, através da sua obra divina, de que as pessoas poderiam acreditar e ter fé nele. Então, para as pessoas terem fé na gente também, compartilhar conosco, de uma crença em nós, de que realmente podem confiar em nós, nós temos que mostrar através dos nossos atos. Então, a gente, para poder acreditar e ter uma fé realmente de sustentabilidade, nós temos que acompanhar junto nessa trajetória, fé e obra ou fé e caridade. Porque uma coisa vai aguando, como se fosse uma semente, nós estamos plantando uma semente de fé, você vai colocando aquela água, aquele adubo para quê? Através de quê? De obra. Se não tiver esse adubo, não tiver essa água, essa água da vida, que é a obra que você faz na vida de alguém, quando você está presente, contribuindo com alguém que está necessitado, não só de coisas materiais. Vou repetir. Claro que é bom uma pessoa que está precisando você dar uma alimentação, dar comida, dar roupa, dar remédio. Sim, perfeitamente, mas tem outros tipos de obra, tem outros tipos de caridade, que é a palavra, a boa palavra. Você está presente na vida de alguém, não é? Você silenciar na hora que tem que silenciar, não ficar falando mal das pessoas. Isso também é obra, isso é caridade. Ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa discreta, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa digna, ser uma pessoa respeitosa, que respeita o limite do outro que está perto de você. Isso tudo é obra. Obra não é só aquilo que a gente pensa que você consegue ver através dos sentidos, não. Tem a obra espiritual, aquela obra de você estar presente nos momentos de dificuldade da vida de alguém, de você ser, digamos assim, um companheiro nos momentos difíceis, de uma dor, de uma pessoa estar passando por uma dor, não é? Uma dor de uma perda de alguém. Então esses momentos assim, são momentos que nós temos que fazer a nossa obra na vida dessas pessoas. E ó, e quem ganha com isso, não é só a pessoa que recebe o nosso crédito. Nós, que é creditado em nós, esse benefício que a gente faz a nós, a doação, o servir, não tem nada nesse mundo tão elevado, no meu nome, não é de pensar. Até porque o trabalho voluntário traz esse prazer mesmo. Esse trabalho voluntário, como você falou, é uma obra de uma pessoa que está querendo alimentar a sua fé. cada vez mais, não é verdade? Então a fé acompanhada de obra, ela vem o quê? Se cada vez mais as duas unidas vão se fortalecendo. Você faz uma obra positiva, uma obra de Deus, na vida de alguém, na vida de uma pessoa, e a sua fé vem crescendo. E para você fazer realmente a sua obra crescer também, o que você faz? Você tem um motivo. Porque você vai fazer uma obra através de uma motivação. Que motivação é essa? É a fé de que Deus existe, de que Deus está na nossa vida. Então você vê como é que uma coisa caminha junto com a outra. Então que nós possamos, nesse Natal que está chegando, nós estamos há duas semanas de comemorar o nascimento de Jesus, e olha gente, outra vez repetiu a mesma coisa do ano passado, Roberto. Eu fui nas locadoras procurar um filme da vida de Jesus. Eu fui no alocador e não achei nenhum, nenhum filme que fala da vida de Jesus, a não ser assim, que fale, tem alguma coisa, por exemplo, assim, no Novo Testamento, ou o Testamento de Mateus, ou outra coisa, mas a vida mesmo de Jesus, um filme dedicado a Ele, que é o aniversariante maior, não encontrei ainda. Vou colocar um ainda que eu vou continuar procurando. Então vocês vejam como que o Natal está começando a ficar cada vez mais, digamos assim, desvirtuado, perdendo o sentido real. Que o Natal é o momento de comemorar o nascimento dessa luz divina que veio aqui na Terra, que é Jesus. E para a gente alimentar essa fé, essa força salvadora, nós temos que buscar fazer a nossa obra, começando aonde? Dentro da nossa casa. É o primeiro lugar que nós temos que fazer a obra de fé, é dentro da nossa família. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, um bom irmão, e começar a aumentar essa obra, expandindo para o nosso trabalho, ser um bom companheiro de trabalho, ser uma pessoa fiel aos seus princípios, ser um bom amigo, respeitar o outro que convive com você, ter aquele prazer de ser uma pessoa do bem, gostar de ser do bem, gostar de ser de Deus. Isso tudo são obras que a gente vem fazendo para comemorar esse Natal. E é o que o aniversariante nosso quer. O nosso aniversariante, o presente maior que nós podemos dar para Jesus, ele sentir que nós estamos nos salvando. É sentir que a nossa salvação vem chegando devagarinho. Aprendendo a lição, né? Aprendendo uma lição, abandonando aquelas coisas que atrasam a nossa evolução, atrasam o nosso crescimento espiritual, atrasam a nossa vida. E tirando da vida de vícios, más palavras, más condutas, não é? Você ser assim, conivente com coisas ruins, apoiar, aplaudir comportamentos negativos, não é? Ter ser uma pessoa realmente que lute pelos ideais, não desanimar de ser cristão, não desanimar de, ah, o mundo está perdido, não está não. O mundo não está perdido. Olha, uma coisa impressionante você saber que a maioria das pessoas é boa. É porque o mal faz tanto barulho que ele parece que é maior, mas não é. As notícias da televisão, às vezes, não dão muito ibope, porque as notícias negativas são que colocam na televisão, é para chamar mais atenção. Mas, na realidade, tem muita gente que é de Deus, tem muita gente que quer o bem. E esse Natal, nós podemos comungar a nossa fé, através de uma obra que você pode fazer a partir de hoje. Começando com você. Essa obra dentro de você. A obra interna, né? A obra interna, de construir o templo de Deus. O templo do Divino Espírito Santo, que já está dentro de nós, e que muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não vemos, ou nem acreditamos que temos. Mas existe, sim, a sementinha de Deus, plantada dentro de cada coração humano. Nós somos divinos. Nós temos a essência de Deus. E, ao mesmo tempo que nós somos pequenininhos, nós somos grandiosos. Então, que nós possamos, nesses dias que estão por vir, até chegar no Natal, fazer cada vez mais um movimento interno, para poder extrair de nós o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos está lá no fundo. Não está na casca. Deus age na profundidade. Deus gosta das coisas mais internas, das coisas mais profundas. Lá dentro de você mora o sagrado, mora aquilo que nós realmente precisamos trazer para a vida, trazer para o alto, trazer para a luz, para as pessoas nos servindo, e servindo a todas as pessoas que estão perto de nós. Feliz Natal a todos, e que nós tenhamos, assim, o próximo ano, um ano melhor até do que foi 2014, que nós possamos continuar plantando na nossa caminhada, sementes de paz, de amor e de verdade na nossa vida. Amém! Amém! Irã, vou aproveitar esse momento tão lindo, essas palavras tão sábias, para parabenizar também o Padre Oliveiro, lá da Paróquia de São Januário. Ele fez a missa muito bem feita, falou palavras inteligentes, palavras, assim, gostei da maneira dele se posicionar, e ele, inclusive, conversou com os jovens lá na nossa, achei, assim, muito legal. Um abraço para o Padre Oliveiro, parabéns, que Deus continue abençoando o seu trabalho, te dando força, te dando, assim, cada vez mais coragem, que a pessoa tem que ter coragem, por exemplo, para estar na frente das coisas de Deus. Deus te abençoe sempre. Amém! Padre Oliveiro, que é a tia do nosso Tiago, integrando o Grupo 1 agora. Que bom! Irã, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a você, o tema de hoje, realmente a gente precisa regar, a cada dia, a nossa plantinha, para não morrer essa fé, essa esperança dentro do coração. E eu posso anunciar, o tema da semana que vem? Vamos lá! O tema da semana que vem, que eu quero propor, é esse aqui, Tiago, você pode focar para mim, fazendo um favor? Esse tema aqui, esse DVD, Convivendo com o Luto, a Dor de uma Saudade, é um DVD que vai ser lançado agora, na próxima segunda-feira, já está em Ubar, de Belo Horizonte, nós encomendamos 2 mil exemplares, já existe, já está no YouTube, um trechinho desse DVD, chama Convivendo com o Luto, a Dor de uma Saudade. Porque nessa época do ano, nessa época que vai chegando o Natal, a gente sente falta das pessoas que não estão mais conosco. Tá bom, Tiago. Então, por exemplo, eu no meu caso, não tenho mais o meu pai, presente, em matéria, mas a gente lembra dessas pessoas. Então, esse DVD, ele traz assim, um alento, ele traz assim, uma tranquilidade. E eu vou trazer, inclusive, alguns exemplares aqui para a gente sortear, como brinde para as pessoas. E eu espero que ele contribua para a vida dessas pessoas que estão sofrendo com a perda de entes queridos, acreditando com fé de que eles estão lá num bom lugar, muito melhor que nós aqui, com certeza. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, um abraço. O programa vai para um breve, apoio e cruel, volto já, não saia daí. E aí, E aí, Legenda por Sônia Ruberti